Opa! Tô aqui de volta no meu canal do YouTube e dessa vez de volta mesmo. Eu, antes de trazer mais dos conteúdos incríveis que eu tô preparando pra você, eu fiz questão de bater esse papo, porque eu sei que aqui no canal do YouTube você sempre quer ver um pouco mais sobre empreendedorismo, negócios, e foi pra isso que você se inscreveu, né? E eu amo falar sobre esses assuntos, mas agora, com toda essa questão do coronavírus, e com toda essa mudança que nós estamos sendo obrigados a passar, eu fiz questão de gravar um vídeo onde eu vou te falar não só o que vem por aí a partir de agora, como também como que você deve se preparar desse lado, porque não é só sobre empreendedorismo e negócios que o mundo vai viver a partir de agora. A gente vai precisar desenvolver as habilidades mais básicas e internas, como autoconhecimento, como saber se colocar no local do outro, e realmente ter mais empatia pelas pessoas, pelas organizações, pelos negócios, pelas empresas, pelas marcas. E realmente a gente vai aprender de uma vez por todas que o melhor resultado não é o lucro alto, e sim o impacto social. Eu estive recentemente em mais uma imersão internacional em Dubai, vocês devem ver alguma coisa aqui no YouTube, eu estou preparando conteúdo para isso também, mas o mais importante é que, para mim, está muito claro que as organizações que realmente já estão tendo grandes resultados, elas não focam em lucro, elas focam em impacto social. E aí é impossível eu não querer falar para você sobre as 17 ODSs da ONU, né? 17 ODSs da ONU. Você sabe o que é ODS? Então, assim, realmente eu vou deixar para você um conteúdo onde eu vou falar só sobre isso, aqui no meu canal do YouTube, mas eu já quero que você, ó, deixe uma anteninha aí, né? Ligada nisso que está acontecendo, porque a partir de agora, quando realmente a economia voltar ao normal, o que vai realmente importar para o consumidor é o que a marca, o que o negócio tem de fato a passar. Se ela está só querendo vender um produto ou um serviço, ou se de fato esse produto e serviço estão trazendo um benefício maior para a pessoa que está comprando, ou para a sua família, enfim, para realmente todo mundo. E como eu tenho um canal sobre business e empreendedorismo, eu preciso falar para você, a partir de agora a gente não pode mais olhar o mundo como eu vim olhando até aqui. E você pode contar comigo, porque eu vou trazer em primeira mão nesse canal no YouTube o que está chegando até mim de informação sobre como vai ser essa nova economia pós-coronavírus. Então, faz um favor, ativa a notificação, porque inscrito, eu espero que nesse momento você já seja, ativa a sua notificação nesse sininho, porque realmente o que a gente vai falar a partir de agora é algo que pode mudar não só o seu negócio, mas a sua vida. E eu estou aqui querendo realmente ser essa pessoa que vai trazer essa informação para você e que vai te colocar aí na intenção correta da sua vida, do seu negócio a partir de agora, porque se tem uma coisa que vai mudar é como a gente vai perceber o valor nesse mundo. Fica comigo aqui no canal do YouTube, me acompanhe em todas as redes sociais e olha, fica em casa. É a melhor coisa que você pode fazer por você e por quem você ama. Hoje, nesse momento de quarentena, é tudo o que você precisa e pode fazer, tá bom? Beijo e eu te vejo por aí nas redes sociais. Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa a sua notificação e olha, prepara, porque eu vou vir com tudo.